A história começa desse jeito. Pera aí, deixa eu só tomar um bolinho aqui do meu café pra dar mais um gás. Aí eu continuo. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Luz, o fotógrafo que você conhece. Se você ainda não me conhece, dá uma vasculhada aí no meu canal do YouTube. Olha meus Instagrams que estão na descrição. E você já vai descobrir quem eu sou. Hoje eu vim aqui pra falar sobre um cara que eu admiro muito o trabalho dele. Eu acho ele foda. E eu tive a grande honra de trabalhar com essa pessoa. E eu estou falando vintage culture. Será que o inglês tá bom? Cultura? 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 Vintage culture? Vintage culture? Vintage é assim que fala vintage culture? É assim? Será que eu estou certo? Vocês viram como o cara é fora de série. E eu tive a honra de fazer algumas fotos de divulgação dele. Chamadas fotos de press kit, promo. Cada lugar, cada cultura fala de uma forma diferente. Mas são essas fotos que estão passando aqui agora. Que vocês estão vendo. Eu tive a oportunidade de fazer essas fotos em 2014. E é muito louco como a minha vida se liga com a de artistas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários artistas. Me sinto muito honrado. Um dia eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre isso. Mas não é hoje. Hoje eu só tô pra falar sobre o vintage. Sobre essas fotos. O dia dessas fotos. Ou a história até chegar o dia dessas fotos. A história dessas fotos ela se inicia dessa forma. Eu fui contratado pra fotografar os DJs que iam tocar em uma festa. Em uma casa de show aqui de Cascavel. Onde eu moro atualmente. Até agora. Vale saber se agora que esse vídeo tá rolando eu tô morando aqui ainda. Seria um presságio? Uma novidade? Um furo de reportagem? Márcio nos deixa Cascavel. Enfim. É a cidade onde eu resido no momento. E eu fui fotografar essa festa. Em 2013, se eu não me engano. E eu fotografei os DJs. Lá tinha um cara chamado Vintage Culture. Mas na época ele ainda não era tão estourado, tão bombado como ele agora. E eu fotografei a festa. Os DJs tão tocando lá. Se eu não me engano, dois, três DJs. E se eu não me engano, isso era num sábado. Se eu não me engano, na segunda ou na terça-feira eu já enviei as fotos pra essa contratante. E ela enviou pros DJs. E aí me aparece, no outro dia, se eu não me engano, no Facebook, um cara chamado Lucas Ruiz. Apareceu lá, me mandou mensagem falando Cara do céu, eu achei as fotos que você fez, nossa, nessa tal noite aí e tal, muito, muito, muito foda, velho. É muito da hora mesmo. E eu rodei o Brasil aí procurando um fotógrafo que era meio louco. Fazia umas fotos meio loucas e tal. E esse foi o primeiro contato que eu tive com ele. E eu só agradeci, né? Falei, pô, muito obrigado, né, cara. Me sinto honrado que tu tenha gostado do trabalho, do meu trabalho. E aí acontece que meses depois ele entra em contato comigo novamente. Ele fala Viu, Márcio, eu vou ter a oportunidade de tocar na minha cidade natal, porque eu nunca toquei lá. Então eu tô querendo fazer uma festa com os meus amigos lá. E trazer uns DJs e tal. E fazer um collab ali, né, com toda a galera pra tocar no festival. E eu quero que você seja fotógrafo. Só que vai ser daqui tantos meses, não lembro se é quatro meses, dois meses, não lembro ao certo agora. Falei, cara, massa, da hora, eu te passo o orçamento, as informações e tal. E se enrolar, vamos lá, tranquilamente. A cidade era muito nova. E logo depois eu fechei pra ir fotografar essa festa lá na cidade natal dele. E eu fui, cheguei lá e tal. Uma cidade muito pequena, muito menor que Cascavel. E aí nós fomos aonde foi o evento. Era uma festa chamada Feel Good, se eu não me engano. Não sei se existe essa festa ainda. Foi muito da hora, a festa era a primeira. Primeira edição. E quando a gente tá a caminho, depois que nós saímos do lado do aviário, a gente tá a caminho no carro e tal. O amigo dele tá dirigindo, o Vítio tá no banco do carona e eu tô atrás. Aí o Vítio já olha pro amigo dele e fala, esse cara que tá aqui atrás, o Márcio, ele é eu na fotografia. Ele tem as mesmas ideias loucas que eu tenho na música, só que ele consegue enxergar na fotografia e executar. E é isso que eu acho muito irado. E essa frase, cara, ficou na minha mente assim pra sempre, sabe? Tipo, até escrevi, eu escrevo em alguns lugares, uns negócios assim, uns lembretes. E até escrevi, carrego comigo essa frase, porque pô, demais assim, né? E eu até comentei com ele. Eu peguei e falei, viu Vítio G, quando tu for pra Cascavel novamente, me avisa e vamos fazer umas fotos de divulgação quando você estiver precisando. Porque é um dos meus pontos mais fortes. Que eu falei pra ele, que é a minha criatividade, fazer essa execução. Deixa comigo, Márcio, quando eu for eu aviso. Aí tá, rolou a festa, fiz as fotos, voltei pro Cascavel e tal, e meses depois ele entrou em contato comigo. Falou, ó Márcio, eu vou estar em Cascavel tal data, eu lembro que era o dia da sexta-feira santa e aí eu ia tocar no outro dia em Cascavel. E ele falou, ó, vou chegar então no dia da sexta-feira santa, a gente faz as fotos à tarde e daí no outro dia eu vou tocar e tal. Então eu falei, não, fechou, mano, fechou, tranquilo. Só que antes dele vir, na semana que ele tava em Cascavel, ele falou, cara, eu queria fazer umas fotos com aviões. Eu sei que é meio difícil e tal, mas será que você conseguiria pra ver aí, alugar, não sei e tal. Eu falei, cara, é meio difícil, mas deixa comigo. Aí eu entrei em contato com um amigo meu que eu sabia que ele tava fazendo curso pra piloto, que ele queria pilotar, né. Fazendo curso pra piloto pra pilotar, né. E eu falei com esse meu amigo e esse meu amigo falou, ó, cara, eu tenho uns amigos que tem aviões no aeroporto de Cascavel, eu vou ver se eu consigo em contato com eles. Talvez seja difícil pelo fato de ser uma sexta-feira santa, feriado e tal. Mas, cara, esse meu amigo pescolou os aviões. Quati, eu não tenho ele. Quati, muito, muito obrigado, eternamente grato, cara. E os aviões eram da Next Aviation. Muito obrigado também, sou grato, até hoje. Eu peguei e falei pro Vintage, ó, cara, conseguiu os aviões. E ele, pô, cara, sério, que massa, não sei o que, da hora, velho. E foi assim. Aí ele chegou em Cascavel, fomos lá no aeroporto, fizemos as fotos, foi bem na hora, foi um dia bem massa. Aí saímos de lá, nós já viemos pro meu apartamento, porque o Vintage falou, cara, eu queria comer carne, velho. Só que era sexta-feira santa, não tinha nem a churrascaria aberta. Aí nós passamos uma panificadora que nunca fecha aqui em Cascavel. E compramos carne, aí eu liamos no meu apartamento, eu peguei e fiz ali um arroz, uma saladinha ali, a carne. E aí eu já fui editando as fotos também ali e tal. Ficamos dando ideia, fumamos uma arguilha ali e tal. E foi muito da hora, cara. Foi muito massa, porque logo após essas fotos, assim, o Vintage, o Lucas, né, eu chamo de Lucas, mas... O Vintage, ele... ele decolou. Decolou. E o que eu tenho pra dizer, cara, desse dia que eu guardo bastante, é uma coisa que eu analiso bastante nas pessoas. É a simplicidade dele. Sempre foi um cara muito simples e humilde, tipo, merece muito mais, assim, do que já acontece na vida dele. O cara estourou, já é um dos maiores do Brasil e eu me sinto honrado até hoje por ter trabalhado com ele. Eu me sinto honrado por ter trabalhado com todo mundo que me contrata, que acredita no meu trabalho. Mas trabalhar com artista e depois você vê o cara crescendo numa escala gigantesca, é de uma felicidade incrível, assim. É demais, é sinistro. E, cara, eu não sei se o Vintage vai estar vendo esse vídeo, se ele estiver aí, deixa um comentário, manda um alô pra nós aí. E foi uma honra. Eu vou carregar pra minha vida inteira essas fotos, a história. Eu tô contando ela agora aqui porque eu só contei pra poucos amigos mais próximos essa história. E eu acho que pra quem tá começando na fotografia, seja na fotografia pro lado de artista, seja casal, casamento, ensaio feminino, arquitetura, moda, o que for, acredita. Às vezes a nossa profissão pode parecer muito difícil, assim, se pergunta, cara, como é que eu vou fazer? Mas acredita, busca a fórmula, se encontra, tenha fé, trabalhe duro, que uma hora a oportunidade aparece. E eu quero agradecer ao Vintage por ter confiado nessa época no meu trabalho. Se precisar, lógico, eu estou aqui, né? E dizer muito obrigado, sou muito grato, muito, muito, muito grato mesmo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham ficado felizes em saber da história por trás das fotos, como aconteceu. Não se esquece de se inscrever no canal, por favor. Deixar aquela curtida se você gostou muito do vídeo, que ajuda muito o canal, que tá só começando. Eu quero fazer muitos vídeos, muitas fotos também, né? Muitos vídeos ainda, mostrar muita coisa pra vocês. Tentar ensinar alguma coisa pra vocês, assim, eu usei tudo, mas o que eu puder ensinar, ajudar. Vocês podem perguntar no comentário também. O que eu puder responder, eu vou responder. O que eu souber, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou buscar a resposta e responder pra vocês. E é muito, muito, muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Até a próxima. Nos vemos por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho